Sabe aquele videogame antigo que te alegrou por tanto tempo e agora está esquecido? Encontre um novo lar pra ele! Através do site videogamesantigos.com.br você pode fazer uma cotação e vendê-lo de forma 100% segura. E o melhor, sem dor de cabeça, podendo trocar por crédito na loja ou dinheiro na sua conta bancária. Não deixe os seus jogos parados, bota eles pra jogar. videogamesantigos.com.br Paper Mario é o jogo que vamos conhecer e desvendar hoje. Vamos relembrar sua história, conhecer algumas curiosidades e desvendar a sua versão beta. Então abra o seu livro e faça parte desta história comigo. Eu sou Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Lançado em 11 de agosto de 2001 no Japão com o nome de Mario Story e 5 de fevereiro de 2001 nos Estados Unidos, Paper Mario é um jogo de RPG desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo. No restante do mundo, o jogo foi sendo lançado ao longo de 2001, incluindo o Brasil, que recebeu o jogo com o selo Gradiente. Anos mais tarde, foi portado para o Virtual Console do Wii em 2007 e o Wii U em 2015. A história nos apresenta um lugar chamado Starhaven. Nele habitam os sete espíritos estelares, protetores do Reino Cogumelo. Para garantir a proteção do reino, eles utilizam da Varinha Estelar, que também tem o poder de realizar qualquer desejo. Sabendo disso, o ardiloso Bowser e sua capanga, Kemi Koopa, invadem o local, quebram o selo das sete estrelas, as prendem em cartas mágicas e tomam posse da Varinha, para que Bowser possa ficar invencível, a fim de deter Mario para poder finalmente sequestrar a Princesa Peach. Neste meio tempo, a Princesa está dando uma festa em seu castelo e convida Mario e Luigi para irem até lá. O nosso encarador vai até os aposentos da Peach para encontrá-la, mas são atacados por Bowser. Mais uma vez, a batalha entre os dois começa, mas o vilão utiliza de seu artefato roubado para derrotar Mario e assim levar a Princesa embora. Só que desta vez, Bowser não leva só a Princesa, mas sim o seu castelo inteiro lá para o espaço. Agora, ficou com o bigode a missão de salvar mais uma vez a Princesa e o Reino Cogumelo, mas também os sete Espíritos Estelares, só que claro, Mario vai ter muitos outros desafios e aliados pelo caminho. Tudo isso é contado como se fosse um livro infantil bem colorido e bonito, em oito capítulos diferentes. Os gráficos do jogo também fazem uso dessa estética de livro de uma forma magnífica no 64. Embora partes do cenário sejam modelos 3D, todos os personagens e partes deles, como gramas e alguns objetos, são sprites 2D como se fossem papel recortado transitando pelas páginas do livro. Esta mistura de 3D com 2D estilizado deixa o jogo com um charme único e diferente de tudo que o console havia recebido até então. A jogabilidade de Paper Mario faz uma bela mescla de elementos de RPG com os clássicos estilos vistos nos jogos de ação e plataforma do encanador. Enquanto transita pelos locais, ele pode conversar com NPCs, pular para ir em lugares mais altos, dar marretadas quando consegue sua marreta e assim quebrar obstáculos e conseguir itens escondidos. Falando nos inimigos, o sistema de batalha é sem dúvidas a coisa mais interessante do jogo. Diferente dos RPGs tradicionais da época, geralmente com o sistema por turnos de uso de diferentes armas e equipamentos para aumentar atributos e dar certas vantagens, Paper Mario pega emprestado de Super Mario RPG um modo de combate interativo, em que apertar os botões certos no momento certo permite combos que causam um dano maior nos inimigos. O sistema de equipamento também se diferencia por trocar armaduras e acessórios por insígnias ou badges que potenciam os ataques, permitindo que, por exemplo, Mario salte sobre vários inimigos de uma só vez ou aumentem seus pontos de status em determinada quantidade. Seus status aqui são divididos em HP, pontos de vida, FP, pontos de flor, para uso de especiais e ataques mais potentes gerados pelas insígnias, e os BP, que são espaços ocupados pelas insígnias equipadas em Mario. E para subir de nível, Mario precisa sempre obter 100 pontos de experiência, que aqui na verdade são os pontos de estrela, mas isso não significa que será fácil, pois quanto mais forte você fica, menos pontos os inimigos deixam nas lutas, o que te obriga a evoluir conforme avança nos jogos, em ficar upando sempre no mesmo lugar para ficar ao pé logo no começo. Eu havia comentado antes que nessa jornada Mario conta com muitos parceiros, pois eles são tão importantes que até mesmo se unem ao herói para lutarem ao seu lado. De tempos em tempos, novos amigos se juntam a Mario para cumprir algum objetivo e ficam no time, mas diferente dos RPGs tradicionais mais uma vez, você não monta uma equipe com 3 ou 4 lutadores em campo. Você precisa alternar entre estes parceiros a cada combate, sendo sempre um do lado do Mario, cada um com suas habilidades próprias, habilidades estas que também são usadas nos cenários para avançar na jornada, como a tartaruguinha Cooper, que entra em seu casco para que Mario jogue ele contra objetos à distância, ou Bombette, que concentra energia para explodir e assim abrir passagens secretas. Ao todo, são 8 parceiros que se juntam a Mario. Eles podem ficar mais fortes com a ajuda de super blocos encontrados pelos mapas, que dão até 2 níveis extras para cada, que também desbloqueiam um novo ataque, já que eles não podem subir de nível como o Mario. E no final de cada capítulo, você tem uma rápida sessão de gameplay com a princesa Peach no Castelo Flutuante, em que ela tenta escapar do lugar e acaba se metendo em alguma confusão, e será preciso ajudá-la a fazer coisas como cozinhar, participar de um quiz e até sessões de stealth, podendo no final arrecadar algum item que é enviado para o Mario. Adicione tudo isso a várias sidequests distribuídas pelos NPCs das cidades e vilarejos, e você tem um jogo de longa duração que vai te prender mesmo após a campanha principal, já que é muito divertido passear pelos mapas interligados na busca de novos segredos, insígnias e desafios. Por incrível que pareça, Mario Story levou 4 anos para ser produzido. Sua produção começou em meados de 1996, quando o Super Mario RPG do Super Nintendo mal havia saído nas lojas japonesas, e passou por várias mudanças até se transformar no jogo que conhecemos hoje. Pelo fato de, na época do começo da produção, a Square ainda estar trabalhando com a Nintendo, mesmo que em menor escala, já que estavam migrando para a Sony, parte da equipe do jogo de 16 bits estava na produção de Mario Story, e algumas ideias e elementos do jogo estavam sendo pensadas para entrar nessa sequência, que inicialmente ficaria no 64DD, o famoso leitor de discos do 64 que nunca vingou nem no Japão. Porém, meses depois, os desenvolvedores acabaram mudando seus planos para criar uma aventura mais inédita do Mario, focada apenas nele e nos personagens do seu universo original, sem qualquer ligação com o jogo de 16 bits. Mas claro, como é de se imaginar, o principal motivo para isso era legal, já que os personagens criados para uma RPG fora do universo do Mario são de propriedade da Square, e mesmo que a Nintendo pudesse pagar pelo uso deles, a equipe de Paper Mario preferiu aproveitar a oportunidade para dar uma nova cara ao jogo. Segundo Hiroiasu Sassano, que atuou no suporte técnico, foram cerca de dois anos pensando na melhor forma de criar a ambientação e personagens perfeitos, e nesse processo, até mesmo os gráficos pré-renderizados, como os do Super Nintendo foram pensados, além de polígonos, como em Mario 64. Mas chegaram à conclusão de que a melhor forma de criar um novo RPG do Mario seria usar um estilo de arte diferente do anterior, e foi quando surgiu a ideia de um mundo de papel dentro de um livro. Esta arte conceitual, criada por Naohiko Aoyama, mostra parte da ideia de misturar um mundo 3D com elementos 2D. Nela, podemos ver um mundo colorido, com alguns polígonos montando o cenário, e sprites de Mario, Luigi e Yoshi vindos direto de Mario World. É notável também o nome do projeto, Mario RPG 64. O sistema de batalha, muito engenhoso, levou cerca de metade do tempo de produção até ser refinado na forma desejada pela equipe, que não queria uma simples cópia do sistema de Mario RPG, nem o clássico estilo de apertar um botão e esperar a cena acontecer. Eles também pensaram muito na forma de Mario usar equipamentos, pois não gostavam da forma como aconteceu no Super Nintendo, e queriam que Mario apenas usasse suas clássicas armas com alguns aprimoramentos. Duas coisas com as quais tomaram cuidado, foram para garantir que você nunca ficaria sentado ali, sem fazer nada por muito tempo, e que a dificuldade não ficasse tão alta, a ponto de excluir os jogadores. A ideia, na verdade, era deixar tudo agradável para os jogadores mais novos, mas ao mesmo tempo desafiante para os jogadores mais experientes, por conta dos golpes cronometrados e os combos. Com o conceito e estilo de arte já definidos, o jogo foi oficialmente anunciado para o público na Space World de 1997. Nesta época, ainda estava batizado como Super Mario RPG 2. Porém, pela história já conhecida com a Square, o título foi alterado para Super Mario Adventure, e em seguida, Mario Story. Talvez até por conta do jogo Yoshi Story, que também tinha uma ambientação de livro infantil. O nome ocidental do jogo, talvez tenha vindo do subtítulo Beta no Japão. Quando mudaram o nome para Mario Story, ele tinha o subtítulo The Paper Trio, mas foi removido na versão final. Uma clara alusão ao ambiente do jogo, isto acabou virando o nome norte-americano do jogo, Paper Mario. Inclusive, nesta imagem vocês podem ver a primeira vez em que o jogo recebeu seu nome norte-americano, com este logo Beta. Em várias imagens divulgadas em sites e revistas da época, podemos notar como o visual do jogo mudou consideravelmente neste processo de quatro anos. Primeiro, podemos ver como o sprite do Mario era mais caricato, com olhos mais expressivos e lembrando um pouco o minimário dos seus jogos principais de plataforma, já que tinham um fundo branco, diferente dos dois pontinhos pretos da versão final. Nesta foto, podemos ver o cachorrinho Pucci, original do jogo Yoshi's Island. Não se sabe qual seria a sua função neste trecho. Alguns chutam que seria apenas um NPC, outros que pudesse ser um parceiro que farejava itens escondidos. Nesta outra, temos mais um personagem descartado, o monstro Nepnut, também vindo de Yoshi's Island. Pelo seu tamanho, talvez fosse um chefe que foi descartado. Nesta aqui, podemos notar como o Bowser estava um pouco diferente, com seu rosto mais amedrontador e espinhos mais destacados, não parecendo muito um personagem de papel, e sim apenas um sprite comum do vilão. Uma coisa muito notável nestas imagens é o sistema de batalha, que sofreu algumas mudanças durante o processo de criação do jogo. Nesta primeira, o HUD mostra os HPs e FPs em formas de corações por unidade, provavelmente diminuindo e aumentando conforme o Mario sofria danos ou se recuperava. Enquanto este outro já mostra um esquema diferente para a contagem de vida, ainda com corações, mas aparentemente em quantidade menor, e com um menu de ações bem semelhantes ao do Mario RPG. Na hora de usar a marretada, a barra de carregar a força é diferente, e os inimigos têm uma barra do lado dos seus sprites, provavelmente de vida, para o jogador saber quanto falta para eles serem derrotados. No mapa, o HUD também era outro. Neste aqui, bem semelhante ao das lutas, e neste outro, mais simples, com o rosto do Mario no canto superior esquerdo, mostrando seus HP e FP, e no inferior direito, mostrando moedas e pontos de estrela. Este vídeo, que é o mais conhecido sobre a beta de Paper Mario, é de 1999, quando ele ainda se chamava Mario RPG 2, e provavelmente da última versão antes da revisão final. Muitos lugares estão bem próximos da versão final, mudando poucos detalhes e cores, e posições de NPCs e objetos. A maior diferença fica para o sistema de combate. Notem que no lugar do número de HP, ainda temos uma quantidade de corações para representar a vida, e depois de um longo espaço para os corações, os números que mostram FP, pontos de estrela e moedas estão diferentes, e os inimigos ainda mostram a quantidade de vida que tem, mas no lugar de uma barra, agora temos corações. E o menu de ações está com opções de forma invertida. Notem que a opção de itens está lá na ponta, depois da marreta, e no começo do menu, nós temos duas opções diferentes, uma só para fugir das lutas, e outra só para trocar de parceiros. Enquanto na versão final, isso se uniu numa opção só. E aqui temos o menu principal do jogo, com um layout bem diferente da versão final também. Além destas imagens antes da versão final, é possível encontrarmos um vasto conteúdo descartado nos dados do jogo pronto. Existem 22 itens descartados, como uma chave de fenda, um boneco de Toad, presente sem nada dentro, uma bebida que faria o Mario atacar por dois turnos seguidos, e uma planta com inseticida que eliminaria insetos em batalha, e oito cartas de correio que foram deixadas de lado. Também é possível encontrarmos 25 medalhas descartadas com os mais variados efeitos. Algumas delas, aliás, seriam bem úteis no jogo. Como a medalha Poder da Raiva, que deixa o Mario em modo Berserker, atacando automaticamente os inimigos, e aumentando seu ataque em dois pontos. Existe até uma animação do Mario nesse estado. A medalha Comando Perfeito, que faz o Mario acertar golpes perfeitos de pulo e marreta, e a Coração Feliz Feliz, que recupera 3 HP por turno, ao invés de 1 da medalha adicionada no jogo. E a Alto Multi Bounce, que tem o mesmo efeito da original, porém gasta 5 PF, e não precisa que você aperte A sempre que o Mario tocar o oponente, pois é automático. E mais algumas que mudariam os status do Mario, ou aumentavam seus pontos de ataque em um ou dois pontos. De inimigos não utilizados, existem variações de oito deles, como o Aqua Fuzzy, um Bandit Azul, originário do Yoshi Island, um Goomba e um Koopa Troopa de gelo, também acompanhados por um Poké de gelo, uma versão vermelha do Goomba e Baragumba, e 3 variações de cor do Rei Cristal, e o Albinodino, que aparece no Palácio de Cristal. E por último, há este pequeno Sprite da Princesa Peach, dando um beijo em alguém, que provavelmente seria utilizado nas cenas finais do jogo, pois ela está com pouca iluminação. Bela e inspiradora como todo o visual do jogo, a trilha sonora de Paper Mario é um charme e agradável de se ouvir. Com muitos arranjos de temas vindos de outros jogos do Mario, como Mario Bros. 3, Mario World, ou até Yoshi Island, a criação de Yuka Tetsujioko faz muitas vezes você pensar que está mesmo lendo um livro infantil, enquanto ouve um CD de músicas para narrar cada momento. Antes mesmo de jogar o jogo para valer pela primeira vez, eu já admirava essa trilha, e quando joguei por completo, virei um fã dela, principalmente por suas referências. E diferente do Mario RPG do Super Nintendo, ou da maioria dos outros RPGs, Paper Mario traz músicas diferentes para alguns chefes, não se resumindo apenas a uma música para chefes menores, e outra para maiores, o que dá uma variedade maior neste ponto. E o tema de batalha comum, em especial, me desperta um bom sentimento de alegria, fazendo com que eu ficasse mais tempo nas lutas só para ter prazer de ouvi-la. Enquanto toca um pouco, vou deixar o card da trilha completa para você ouvir depois. Paper Mario foi um tremendo sucesso no seu lançamento. Tanto a crítica quanto o público reconheceram sua genialidade, beleza e jogabilidade imersiva e viciante, fazendo dele o jogo mais vendido no mês do seu lançamento, em praticamente todos os países onde saiu. Assim como o Super Mario RPG, ele chegou no fim da vida do seu console, para mostrar que ele ainda era capaz de receber jogos de respeito e bem trabalhados. Talvez pela escassez de jogos do gênero no 64, muitos o consideram o melhor RPG do console, mesmo não tendo uma dificuldade tão avançada para os jogadores mais hardcore desse gênero. O meu caso com Paper Mario é bem diferente da maioria, acredito eu. Eu sempre soube da existência do jogo, mas não podia jogá-lo, pois além de não ter 64, ninguém que eu conhecia tinha um. Muito tempo depois, com acesso à internet e emuladores, experimentei algumas vezes, mas nunca me animei a jogar muito, pois eu sabia que esse jogo era para ter sido o Mario RPG 2, e foi modificado. Mas sem saber de todos os detalhes, tipo os direitos autorais do Geno, Mellow e etc. E por isso eu nunca tive muita vontade de jogar até o fim. Sim, puro preconceito. Porém, por insistência dos inscritos aqui do canal, eu comecei a jogá-lo em live, e tomei gosto pela coisa. Aos poucos, fui me familiarizando com os comandos, me apegando aos personagens, trilha sonora, e as várias situações engraçadas que acontecem o tempo todo. Ainda continuo achando o Mario RPG, ou até Mario e Luigi melhores, mas agora reconheço a importância e o quão bom é Paper Mario. Tanto que já zerei até a sua sequência, The Thousand Year Door do Gamecube, que pretendo fazer vídeo aqui mais pra frente. Falando em sequência, Paper Mario acabou virando uma série de jogos, com mais 5 títulos ao longo dos anos. Só é uma pena que a franquia tenha mudado tanto conforme novos jogos vão chegando, mas com certeza é um excelente jogo do 64 que eu recomendo pra todos vocês. Agora sim, eu gosto de Paper Mario. Mas conta pra gente se você conhece Paper Mario, tem na sua coleção, ou se já zerou. É a sua série de RPG do Mario favorita? Comenta aí! E se gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei, se inscrever se é novo por aqui, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos fãs de Paper Mario. E assista os episódios anteriores dessa série, onde eu já falei de vários clássicos de vários consoles. E considere se tornar um membro se você é um inscrito ativo aqui do canal, para assistir os vídeos antes deles serem postados, e até fazer parte de um grupo exclusivo. Um abraço pra todo mundo, e até mais! E até mais!